É treta, é babado, é polêmica. Por essa nem vocês esperavam, então pega a pipoca porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Maurício Farina, mais conhecido como Maurivilhoso, e esse sim eu já contei. Peraí que eu vou contar pra vocês o que tá acontecendo antes de tudo, porque também tem fofoca aqui do nosso lado, né? Então, pra quem não me conhece, eu sou o namorado da Ju, o Maurício, e a Ju vai ter que ficar afastada por alguns dias e não vai poder gravar. Então, pra que vocês não fiquem sem o conteúdo que a gente sempre tem aqui no canal, eu vou gravar alguns vídeos, o Dieguinho vai gravar alguns outros e a gente vai estar trazendo esse conteúdo aqui pra vocês, pra que vocês não fiquem sem. Então, se vocês gostaram, deixa seu like ali, que é muito importante, faz toda a diferença. E se vocês não gostaram, infelizmente é isso que temos, porque senão a segunda melhor opção era não ter vídeo. Então, é o seguinte, pessoal, vai ter vídeo com eu cortando, vai ter vídeo com eu gaguejando, falando rápido demais, devagar demais, lendo o TP. Então, é isso daí. Então, espero que gostem. Então, bora pras notícias. Bora lá. Luan Santana será papai. Ah, outro! Coisa boa. Luan Santana e Jade anunciaram que estão esperando o primeiro filho na noite dessa segunda-feira. O casal compartilhou a emocionante novidade nas redes sociais, onde receberam uma enxurrada de felicitações de amigos, famosos e fãs. A equipe de reportagem da Ken entrou em contato com a assessoria do sertanejo, que confirmou a gravidez. O nome dele significa poderoso, como um leão. Ele protege e é justo. Guerreiro relativo à lua. O filho da lua. O dela é originário da palavra espanhola hijada. Está associado à pedra preciosa conhecida por sua beleza e valor histórico, sendo utilizada como amuleto para proteção e cura e considerada um símbolo de pureza, sabedoria e harmonia. Luan e Jade buscam agora o nome do bebê que vem por aí. Disse o comunicado. Poxa, falaram tudo isso só para dizer que não tem nome para o bebê? Mas tudo bem. Tamires Assis detona Davi em áudios. Sabe a Tamires, aquela que estava vivendo uma fé com o Davi? Aquela mesma que teve que voltar porque supostamente ele mentiu que estava doente? Então, viralizou um áudio dela detonando o Davi. O áudio dela começa com a Musa afirmando que quer sua paz de volta após a polêmica com ele. No final do áudio, a Tamires fez questão de ressaltar que não quer nada mais com o Davi. Olha só, hein? Até uns dias atrás eu tinha minha paz. Eu sempre quis crescer de acordo com o meu trabalho, com a minha arte, com a minha cultura. Então, assim, nunca quis expor a minha vida. Mas aí, hoje eu vim entender o jogo do Davi, que ele quis me usar. Porque como ele é muito cancelado aqui no Amazonas, ele quis me usar para ter uma recepção menos ruim. Uma recepção mais legalzinha por aqui. Então, ele me usou, usou toda essa situação, né? Desde o São João da Thay. Veio se aproximando e veio fazendo essas coisas aí. Porque se dependesse de mim, ele sempre soube que eu não queria expor nada. Então, ele que fazia a questão de fazer vídeo, me expondo, me mostrando. Desde o início, pediu para eu postar aquela selfie nossa, aquela foto que eu postei. É porque ele pediu. Inclusive, ele pediu no momento que ele estava ligando de vídeo. E pessoas que estavam do meu lado viram ele pedindo. Ah, acabei de postar uma foto. Posta você também. Eu falei, depois eu posto. Ele, não, posta agora. Porque acabei de postar. Está dando o maior comentário. Então, posta você também. Aquela coisa toda. Então, depois que eu fui entender o porquê que ele estava querendo fazer tanta exposição. Com a minha imagem. Tanta exposição em relação a isso tudo. Além de ele ser um cara narcisista, né? Porque ele vai e descarta a vítima dele depois que ele tem tudo o que ele quer. E, enfim. É uma coisa muito pesada, muito bizarra isso tudo que aconteceu. No meu trabalho, nas coisas que eu faço. E, daqui a pouco, ele vai fazer outra merda e vou me esquecer. Pelo menos é assim que eu espero. Porque eu quero minha paz. Esse cara me usou da forma que ele precisava me usar. Minha imagem. E eu espero que ele pague por tudo isso que ele está fazendo, né? Acho que a vida dele já é tão horrível. Pelo que eu percebi, assim. Um pouco que a gente conviveu. Que ele me ligava dia, de tarde, de noite. Me ligava de vídeo. E a vida dele era um tédio. Ele não fazia nada. Ele não faz nada em casa. Ele não sai de casa para nada. Fica todo dia. Horas e horas em casa, sem fazer nada. E sem orientação. Desorientado. Sem, sabe? Tentando sempre achar alguma coisa para fazer. Para aparecer. Para ficar sempre na mídia. Porque essa é a intenção dele. Mas ele só faz besteira. Enfim, resumindo. Preciso me sair disso tudo. Porque eu não tenho nada a ver com ele. Fui odiada de graça por pessoas. Por estar perto dele. E agora eu preciso desvincular minha imagem. Da imagem dele urgente. Porque eu tentei ajudá-lo. Tentei fazer ele enxergar certas coisas. Só que ele é uma pessoa cabeça dura. E realmente não tem nada a ver comigo. Mas as polêmicas da família param por aí? Claro que não. Raquel Brito é acusada de divulgar plataforma do jogo do bicho. O quê? Não. Esses influencers, eles estão assim, ó. Eles estão todos querendo participar daquele reality novo que o Nego Di e a mulher quiseram participar. Que é o sistema penitenciário brasileiro. Cheio de câmeras. Todo mundo confinado na casa, sabe? Eu acho que é isso aí. Porque só pode. Então, logo pela manhã de domingo. Começou a circular pelas redes sociais que a irmã do ex-BBB, Davi Brito, Raquel Brito. Estaria divulgando em uma plataforma online de jogos do bicho. O jogo do bicho é legal no Brasil. Obviamente, né? Considerando contravenção é uma infração legal de menor potencial ofensivo. Eu já não entendo muito disso daí, mas tudo bem. No final da tarde do último sábado, Raquel estava divulgando uma plataforma de jogos nos stories do seu Instagram. Que até abriu uma aba do aplicativo para internautas apontarem ser do jogo mencionado. Segundo atuativa, quem gostar de jogar nessas modalidades me chama. Escreveu a irmã do ex-BBB. Na modalidade aberta pela manicure apareciam botões que de fato faziam referência ao jogo mencionado. E acabou? Não. Peraí que tá vindo devagar o TP aqui, ó. Raquel fala sobre Davi em entrevista. Sem revelar o nome da empresa que cuida do irmão. É o irmão dela, né? Só conferindo, tá pessoal? Desculpa. Nas redes sociais, por uma questão de confidencialidade, a Raquel contou ao Splash sobre a atual equipe do irmão. Em média, 40 pessoas... Não, peraí. 40 pessoas... Não dá pra ser, né, Squad? Vocês estão... Não, mas tudo bem. 40 pessoas, não parece, mas é. Social media estrategista, tem um rapaz que é videomaker. Peraí, o Davi que é o videomaker? Ah, tem um videomaker pra... Tá, não, tudo bem. E estrategista... Qual que é a estratégia disso daí? Tá, mas tudo bem. Deixa assim. O pessoal nunca viu, mas tudo bem. Tem a parte comercial, enfim, uma equipe completa que direciona ele em entrevistas, que dá dicas de como se comportar e de como falar. Instruem da forma deles. Tipo assim, acredito que por conta da demanda, 40 pessoas na minha mente é pouco. Na minha tinha 26, eu tinha necessidade de botar mais gente. Tá, ela também explicou a história do termômetro fake. Davi nunca teve acesso à internet. A única pessoa que tinha era eu. Minha família está conhecendo esse mundo agora. Davi sabe se expressar muito com palavras. Quando ele está doente, ele não gosta que ninguém veja ele doente. Ele realmente estava com febre, tanto que no outro dia fomos ao hospital fazer uns exames. Então, ele pegou um termômetro e postou os graus certinho. Uma forma de se expressar. Entendi. Bom, se antes a internet achava que ele estava errado porque estava sozinho, agora imagina com 40 pessoas e uma equipe de estratégia bolando todos esses stories ali pro rapaz, né? Pô, questionável, né? Mas mais treta aqui do Big Brother. A guerra entre fãs do BBB segue ativa, mesmo após três meses do fim do BBB24. Alguns seguidores de Davi estão, desde a última quarta-feira, espalhando pelas redes sociais os números de um processo que indica o pedido de um habeas corpus preventivo no nome do Matheus Amaral. O Matheus Amaral é o gaúcho, né? Tá, é o daqui. Beleza. Que teria sido feito pelo finalista do reality da Globo por medo de ser preso por conta dos escândalos de fraude vestibular. Tô falando que todo mundo quer participar do reality da Penitenciária Brasileira. Não tem como, cara. Já tem ali, ó. Irmã do Davi. Já tem o Nego Di. A mulher do Nego Di. O... O... Esqueci o nome dele. O Matheus. Todo mundo quer participar desse troço ali, ó. Nós já temos quatro competidores. Quantos precisa pra ter um reality? Dez, no mínimo? Com dez a gente já faz. Só falta seis ali, ó. Vão mandando os nomes, a gente junta tudo e manda pra Globo ou manda pra alguém. Assim, a verdade sobre o fato você saberá agora, em primeira mão, por esta modesta coluna. A coluna do Gabriel Perlini. Eu conheci o Perlini outro dia, amigo da Ju, né? Então tá. Nosso amigo. Olha, ó. Viu? Tava escrito aí, ó. Nosso amigo. Apurou que Matheus não contratou nenhum advogado até hoje em sua vida e muito menos emitiu qualquer procuração em nome de um profissional da área para atuar em seu nome. Mesmo assim, um advogado que atua em Paulínia... Paulínia? No interior de São Paulo decidiu entrar na justiça por conta própria para se antecipar e, quem sabe, captar o ex-BBB como cliente. Porra, gente, o pessoal é foda. Mas tudo bem. É importante frisar alguns pontos. Perme, dá um segundo. Vamos ver os pontos. Porém, é importante frisar para os fãs de ambas as torcidas que estão nesse pé de guerra nas redes sociais que não existe nenhum processo em anamento contra Matheus Amaral por fraude ou falsidade ideológica. O que existe é uma queixa no Ministério Público que já recebeu e está em processo de análise para saber se irá ou não abrir uma investigação contra o ex-BBB. Acabou de BBB? Não, tem mais. Patrícia Ramos relembra a polêmica com Key Alves no BBB23 e a desconfigurar a cara dela. Patrícia Ramos relembrou a repercussão causada pelo vazamento de um áudio em que detonou Key Alves nos bastidores do BBB23. Na ocasião, depois do encerramento do podcast BBB Taon, a apresentadora se referia à jogadora de vôlei como escrota. O assunto voltou à tona em entrevista ao programa Passa Lá em Casa, comandado pela atriz Valentina Bandeira no YouTube. A apresentadora detonou Key após ser questionada sobre a polêmica com a ex-BBB e brincou sugerindo que o conteúdo teria vazado propositalmente. Eu tenho para mim que foi o próprio Boninho que, para dar uma movimentada, me usou risos. Eu ia desconfigurar a cara dela. Não ia ter ácido e alurônico para dar jeito naquilo aí. Ela é insuportável. Declarou ela contando que, na ocasião, foi convocada para uma reunião às pressas após ter virado alvo da polêmica. Bom, quando vazou o áudio, foi toda uma mobilização, na TV Globo, no caso. Fazer uma reunião e eles queriam que eu usasse camiseta branca, ficasse sem maquiagem e falasse... Ah, tá, eles queriam que... Como é que chama? Pec Perdão? Tá, queriam que ela fizesse tudo aí, basicamente, né? Então, queriam que ela falasse... Bom, deu de BBB, agora nós vamos para onde? Fazenda. Guipa na Fazenda. Pois muito que bem. Pois muito que bem é frase de quem? De Juliana. Pois muito que bem. Lembra do Guipa, da Grande Conquista? Então, ele foi marcante, né? E óbvio que já estão querendo ele na Fazenda. Após um internauta perguntar se o ex-confinado participaria da próxima edição de A Fazenda, ele respondeu que seria tenso participar de outro reality agora, mas que toparia o desafio. Porra, pensa, ficar três meses numa casa, perder e ir para outro reality, ficar três meses e perder de novo. É foda, né? Mas tudo bem. Não sei se minha mãe teria psicológico e nem eu, mas é claro e evidente que eu aceitaria participar da Fazenda, sim. Dá uma vitrine muito grande. Começou o repórter esportivo. Meu objetivo era aproximar da Record e estou com um bom acesso lá. Segunda-feira tem uma novidade que vou dar para vocês. Aguardem. Afirmou o ex-participante da Grande Conquista 2. E parece que ele conseguiu se aproximar mesmo da Record, viu? Porque entre os 100 participantes da Grande Conquista, o Guipa se destacou de maneira de chamar a atenção da Record de entretenimento. Sua performance e carisma no programa resultaram numa assinatura de um contrato com a emissora. E ele já confirmou nas suas redes sociais que estará à frente do link Sport Club Podcast, abordando temas relacionados a esporte, um campo no qual Guipa já possui ampla experiência e conhecimento. Além disso, ele também seguirá no link Podcast falando sobre entretenimento e o mundo dos realities. Bom, agora vamos para os famosos de verdade. Reinaldo Genichini abre o jogo sobre participação em A Fazenda 16. Poxa, vamos botar o Genichini na Fazenda? Tem tanta gente pior para botar do que o Reinaldo Genichini. O Reinaldo Genichini a gente gosta dele. O ator Reinaldo Genichini abriu o jogo sobre boatos de estará fazendo A Fazenda 16. Falta poucos meses para a estreia. O nome do famoso foi apontado como possível participante no reality show da Record. Porém, para a tristeza de alguns, graças a Deus, Genichini debochou dos rumores e garantiu que não estará no programa rural. Eu fico sempre curioso para saber como é que nasce um boato, né? Alguém acorda um dia de manhã e fala Vou criar um fake dizendo que o Genichini vai participar da Fazenda. Isso tudo para dizer que eu não vou estar participando da Fazenda. Disparou. O artista ainda confessou que nunca foi convidado para a Fazenda. Nunca foi cogitada essa hipótese. Nunca chegou a mim nenhum convite. E nunca pensei em fazer esse reality. Preso no último domingo, Nego Di teve o seu sigilo bancário quebrado. Os documentos revelaram uma farsa na doação do influencer às vítimas da enchente do Rio Grande do Sul. O humorista, que se vangloriou por supostamente ter doado um milhão para a vaquinha que beneficia os gaúchos, fez um pix de apenas cem reais na mesma data para a mulher dele. Eu pensava que ele não tinha doado cem reais para a vaquinha. Foi para a mulher dele só mesmo? Orra, Nego Di! Bom, desculpa aí, pessoal. Eu tive que interromper um pouquinho porque eu tive que catar aqui. Mas o pessoal postou porque eu lembrava que tinha um print. Então, o pessoal postou que tinha ali até... O print era falso porque até estava faltando ali uns zeros, umas coisas assim. Tem um monte de coisa. O ex-BBB chegou a cobrar celebridades como o Xuxa e os podcasters Mítico e Igão a se posicionarem e a doarem para a causa do Rio Grande do Sul, que foi afetado por fortes chuvas em abril de 2024. Em suas redes sociais, ele havia divulgado que tinha feito uma doação de um milhão de reais. O valor, no entanto, foi contestado pelas autoridades. Segundo a Band do Rio Grande do Sul, a quebra de sigilo bancário do influencer revelou que a boa ação foi uma farsa. Teria sido encontrado no dia da suposta doação milionária apenas um pix no valor de cem reais. Segundo a apuração da CNN, a doação foi feita para a conta da própria namorada. Pô, chega a ser piada, né? Mas tudo bem. O Ministério Público afirma que só vai se manifestar sobre o assunto após análise de documentos coletados durante o mandado de busca e apreensão cumprido na residência do Nego Di. Já o site Vaquinha, para o qual foi feita a suposta doação, não abre informações sobre o assunto por conta da Lei Geral de Proteção de Dados. Bom, nós temos um vídeo do Badim Colono falando sobre o Nego Di. Vamos ver ali o vídeo. Galera, está todo mundo me mandando mensagem pedindo sobre a questão da doação do Nego Di, se ela aconteceu ou não. O que acontece? Durante as enchentes ali, ele ajudou muito na divulgação de muita coisa e teve um dia que ele me chamou e falou, cara, eu quero doar um milhão para Vaquinha. Eu falei, velho, maravilhoso, perfeito. Meu Deus, por que eu vou negar uma doação? Falei, cara, meta bala. E aí, ele disse assim, ó, um pessoal vai fazer essa doação direto para Vaquinha, que era onde entrava todas as doações, e a doação vai ser no valor total de um milhão, mas ela vai entrar em partes. Falei, cara, show de bola, meta bala, como tu achar melhor. E aí, ele me mandou aquele comprovante lá e eu postei e agradeci, porque eu estava feliz mesmo porque ia entrar uma doação de um milhão de reais, assim como eu entrei e fiquei feliz quando qualquer pessoa doava 5 ou 10 reais. Mas um milhão é um valor muito grande e eu fiquei feliz pela doação. E por isso que eu postei e comemorei. E, galera, o que acontece? Teve dias que entrou mais de 10 milhões de reais na Vaquinha. Eu não tinha como ficar acompanhando se as doações que ele falou que iam ser feitas, se elas entraram ou não. A gente seguiu a vida e pau, entendeu? E o que acontece? Muitos de vocês já sabem, mas talvez muitos não sabem também. O dinheiro, dessa vez, ele foi totalmente administrado pelo Instituto Vaquinha. As demandas chegavam até mim, por exemplo, eu repassava para eles e eles destinavam. Assim como o dinheiro entrou direto tudo na conta do Instituto Vaquinha, sabe? Era todos eles que faziam o gerenciamento da Vaquinha. Então, não tinha como eu saber se a doação dele entrou ou não. E eu não estou aqui para falar mal de ninguém, tá? Porque durante as engenças o papel dele foi muito importante, ele ajudou muita gente, ele fez muita coisa. E ajudou muito a divulgar a Vaquinha que nós estávamos divulgando. Então, só vim esclarecer o porquê que estão me pedindo da doação, se ela aconteceu ou não. E foi essa a conversa que eu tive com ele. Inclusive, sobre as saídas, o dinheiro, os repasses, tem uma planilha que está sendo atualizada também pelo Instituto Vaquinha. Ela está aqui nesse link, é só entrar lá. Quem quiser investigar para onde foi esse dinheiro, cara, por favor, fiquem à vontade. Entende? A gente precisa de ajuda em todos os sentidos. Mas todos os repasses estão nessa planilha aqui. E futuramente vai ser lançado, tipo, onde vai ser colocado todas as notas, tudo certinho para onde foi e o que foi. Bom, no fim, o Badinho deixou um link para as pessoas poderem consultar a destinação dos valores doados por esse meio. Certo? Bom, temos foto do Nego Di? Temos foto do Nego Di preso. Vamos lá. Mostra aí a foto, squad. Show de bola. O ex-BBB Gilson Alves da Silva Neto, conhecido como Nego Di, de 30 anos, foi preso nos últimos dias, acusado de aplicar golpes e ter causado prejuízo de 5 milhões. Mas a gente não falou isso, que ele já foi preso porque ele estava aplicando golpes? Por que nós estamos falando de novo, squad? Ah, é para reforçar, tá? Então, de novo, Nego Di foi preso porque estava roubando as pessoas. Entenderam? Aí, ó. Repercussão em torno do caso foi tão grande que as fotos do registro dele na delegacia acabaram caindo na internet. Eu amo a internet, gente. Pessoal, é tudo de bom. Nas imagens, Nego Di aparece com o tradicional uniforme laranja. Já está com a roupa do reality. Só faltam os outros. Estou falando... A gente tinha que criar uma campanha para ter esse reality. Pensa só. Ia ser bacana, cara. E a gente ainda podia dedicar depois a verba que se arrecada com reality para depois as vítimas do RS. Ia ser top. Uma show de bola. Ele estava lá com o macacão laranja de presidiário e não expressava qualquer emoção. Porque não pode, né, gente? Tem que ficar serinho, tem que ficar aqui assim. Aqui assim também. O registro frontal chama a atenção a seriedade e os olhos possivelmente marejados do ex-BBB. Pô, rouba as pessoas, faz cagada, é pego e depois quer chorar porque está sofrendo as consequências. É foda, né? Agora engole e aguenta, né? Mas tudo bem. Bom, agora eu estou sabendo quem é a Cariúcha. Cariúcha, apresentadora do Fofocalizando no SBT, surpreendeu seus fãs e seguidores nessa segunda-feira. A ex-participante da Fazenda aproveitou mais uma edição do programa de fofocas e pediu perdão ao vivo para Lucas Souza, ex-de Jojo Toddynho e Jaqueline Grohowski, campeão do reality show rural no último ano. Ao vivo, Cariúcha disse que estava tentando mudar sua postura e passou a perdoar seus desafetos. Aproveitando, Cariúcha, vamos ligar para Jojo Toddynho, disse Léo Dias. Eu não tenho raiva dela, admiro muito ela, mas duas pessoas que eu queria pedir desculpas pelas maldades que eu fiz no reality foram Lucas e Jaqueline. Eu quero pedir perdão aos dois, porque eu magoei muito eles dentro do reality. Eu fui má, eu errei e eu não fui uma boa pessoa, disparou ela. Após a fala de Cariúcha, Jaqueline mandou um recado para a ex-colega de confinamento. Vi sua entrevista hoje e achei muito bonita a sua atitude. Aceito sim seu pedido de desculpas. Como você mesmo disse, ninguém é perfeito. Acho que sua jornada aqui fora está sendo muito bonita. É fácil estar ao lado de quem está bem na fita. O difícil é apoiar quem está sendo cancelado. Já vivi os dois lados dessa experiência. Você está brilhando muito. Desejo sucesso e muitas conquistas novas. Escreveu.